No BBB, Manuel comete gafe ao vivo e leva pro chão de orelha de Tadeu. Um ano já! Manuel Vicente cometeu uma gafe durante a entrada ao vivo de Tadeu Schmidt para conversar com os participantes da Casa de Vidro do BBB 23. Ele o confundiu com o Tiago Leifert, justamente quem o apresentador substituiu no ano passado à frente da atração. Pelo amor de Deus, já faz um ano, disparou o jornalista nesta quarta-feira, dia 11. O comunicador também puxou a orelha de Giovanna Leão, que não percebeu que estava no ar na Globo. Vem pra cá, menina! Chamou ele. Vem! É o Tiago! E emendou o psiquiatra, que foi imediatamente corrigido pela colega. É o Tadeu, homem! Devolveu ela! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma